E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza, e hoje nós estamos aqui para falar desse carinha aqui, o Cassio Privia PX5S mais uma vez. Bom, eu quero agradecer a todo mundo do grupo do Cassio Privia lá do WhatsApp. Galera, de verdade, vocês estão me ajudando demais, eu vejo lá as perguntas que vocês estão postando, isso está criando várias ideias, inclusive a galera comentando aí também para falar dos timbres do teclado, tem sido muito legal. E aí eu quero mandar um salve aí generoso para o Cesar Severiano, que pediu esse tutorial de hoje aqui que a gente vai fazer, que é, eu vou explicar para você como que a gente vai colocar o volume de cada timbre em cada slide desse daqui. A gente pode usar os knobs também para isso, mas hoje nós vamos falar especificamente dos slides, como é que a gente vai colocar aqui nos deslizantes dele, nos faders, tá? Tem gente também que chama de fader. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, se você está chegando por aqui agora, toda semana eu gravo vídeo aula de teclado, de violão, eu gravo tutorial sobre teclado e falo também de tecnologias mais baratas, teclados mais baratas e coisa que está sendo lançado no mercado. Então para você ficar por dentro de todos os vídeos, se inscreve no meu canal e também me segue nas redes sociais. Bom, então vamos ver como é que faz essa configuração, é bem simples. Eu vou desenhar aqui primeiro um cenário para você, que é o seguinte, vamos pensar no timbre, a gente vai montar um timbre aqui, por exemplo, vamos supor um X-Layer. Se eu fosse fazer um X-Layer, eu já postei aqui um tutorial explicando como fazer um, como montar um X-Layer. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui o card para você assistir, tá? Para a gente não falar aqui de novo, mas o X-Layer é mais ou menos isso daqui, basicamente. Você tem um Layer e em cada Layer você pode pôr um instrumento, né? Eu posso pôr, por exemplo, um piano aqui, aqui eu ponho um strings, aqui eu ponho um pad, aqui eu ponho, sei lá, uma cineta, qualquer coisa. E aí o que eu faço? Eu vou misturando esses sons, eu ponho mais desse, mais desse, mais daquele e tal, e aí dá para fazer umas coisas bem bacanas. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente quer isso mais dinâmico, eu quero estar tocando lá e eu quero simplesmente ir lá e mudar o volume do tibre. Bom, então para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai configurar esses slides aqui. Como é que eu configuro o slider? É bem simples, tá? Primeiro, a gente vai entrar aqui no Edit, vamos usar a tecla Edit. Você não consegue ver nessa câmera. Bom, nós vamos selecionar então a tecla Edit aqui, ó. Pressionando a tecla Edit tem essas duas opções, que é o Stage 7 e o Tony. E aqui é o seguinte, galera. Primeiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Timbre é uma coisa. Stage 7 é as configurações de todos os timbres. Dentro de um Stage 7, por exemplo, eu posso ter lá 10, 20 timbres configurados. Por exemplo, eu tenho a zona 1, a zona 2, a zona 3 e a zona 4. Eu posso fazer isso nas quatro zonas. Sendo que nessas duas zonas que pegam o X Layer, eu posso colocar seis instrumentos em cada uma. Quer dizer, eu posso pôr 12 instrumentos aqui, ó. Seis e mais seis, tá? Bom, dentro da zona 1, eu posso configurar um Tony ou um timbre, um X Layer ou um Drum Set. Na zona 2, eu posso configurar só um Tony ou um Timbre ou um X Layer e já não posso adicionar um Drum Set. Na zonas 3 e de 4, eu só posso configurar um Tony ou Timbre. No gráfico você vê que existem informações de frases e arpejos, mas isso é outro assunto. Todas as quatro zonas estão no mesmo Stage 7. Então, por exemplo, eu posso deixar na zona 1, um Drum Set. Na zona 2, um X Layer. Na zona 3, um Lead. E na zona 4, um Pad. Então, eu vou fazer a configuração que todas as vezes que eu escolher esses Stage 7, os Sliders estarão assinados para cada camada da X Layer da zona em questão. A gente vai entrar aqui então no Stage 7, Enter. Aí aqui a gente vai em Command, Command Edit. Esse Command Edit seria as configurações e a edição comum para todos, tá? Então, eu dou um Enter e aqui eu vou atrás do Slide. Eu tenho aqui Slide 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acabou os Slides, tá? Esses Sliders, cada um você consegue configurar uma coisa da seguinte forma. Eu vou aqui no Slide 1, por exemplo. Slide 1 e dou um Enter. E aí eu vou escolher o Target dele. O que que é o Target? É justamente o alvo. Para onde eu estou apontando esse cara? Então, o que que eu faço para chegar no X Layer? Para falar que é a camada 1 do X Layer? Eu venho aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Eu tô no Layer 1, Volume. Você pode passar por várias configurações e escolher o que você quiser. Cara, dá para pôr até, se eu não me engano, até o dá para dar um Dumper aqui, o Pedal de Sustain, dá para ser por aqui. Então, vamos ver o que que deu aqui, né? Tá vendo que eu tenho aqui um timbre? Ó, já mudei esse timbre aqui, ó. Porque eu tenho uma espécie de uma voz ali nesse timbre. São três... Eu vou mostrar para você o timbre aqui. Deixa eu sair do Stage 7. eu tô aqui no X Layer, ó, 199. Eu vou dar um Edit nele agora. Edit Tone. Tá? Então, eu vou aqui na Layer Edit. E aí você vai ver, ó. A Layer 1, eu tenho um um coral, um coral, né? De aça. Ah, faz lá. E aí, aqui ó, na Zona 2, perdão, no Layer 2, eu tenho um Warm Pad. Vamos ver, na Zona 3, eu tenho um Atmosphere Pad. e na Zona 4 já tá desligado, na Zona não, perdão, no Layer, tá? Layer é uma coisa, a Zona é outra. Então, aqui nós estávamos falando de Layer, tá? Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Então, ó, no 2 eu tenho um Warm Pad, no 3 eu tenho um Atmosphere Pad, 2 e no 4, o Layer 4 já tá desligado, o 5 tá desligado e o 6 tá desligado, beleza? Então, aqui ó, o volume que eu configurei lá é para configurar esse cara aqui, ó, o Coral As, né? Então, eu vou voltar lá, ó, eu vou de novo aqui Edit, para sair, Edit para voltar e dou um Stage 7, vou lá no Command, Command Edit e entro aqui, ó. E aí, beleza, aí eu vim aqui, procuro o Slide que eu quero. Agora eu vou no Slide 2, eu tenho três Timbos configurados lá, né? Eu vou no no Slide 2, Enter. E aí, aqui eu vou escolher o Target dele. Esse, o que que é esse Mínimo e Máximo Value? É o valor mínimo e máximo que vai representar esse Fader rodando ali, né? Esticando. Se você partir do ponto inicial dele, ele vai ser quanto? 60. E ele vai até onde? No 127, por exemplo, você pode escolher. O 60, imagina que é um valor que já tá um pouco alto, né? É a metade do volume e o 127 é o volume máximo. Então, quer dizer que se você colocar no mínimo ali, ele vai chegar só até a metade. Então, você consegue escolher isso. Então, eu vou lá, ó, eu vou no Layer 2 Volume. Ah, e vocês, como é que você correu rápido? Eu apertei o NUN Key e fui apertando mais e menos aqui, ó, no cantinho, tá? Então, é assim que eu fiz. Então, volume Target 2, vamos ver. a gente tinha o asa, ó. E agora, vamos ver o Pad. quase não dá para perceber porque o Atmosphere que tá tocando na Layer 3, ele é bem parecido também. Então, vamos aqui, ó, no Slide 3 e vamos configurar ele para o Layer 3. Se você estiver muito rápido, volta um pouquinho o vídeo, tá? Comenta aqui, fala aí, vocês não estão entendendo o que você falou, eu volto um pouquinho, converso com você e te explico o que é, tá? Sem problema algum. Tô aqui para servir. Opa, agora acho que eu perdi, hein? Deixa eu ver. Ah, Layer, Layer Volume, Layer 3, tá? Então, aqui no Layer 3, ó, eu tenho, eu tive que abaixar aqui um pouquinho para você ver o painel. Eu não vi que na câmera não estava pegando, agora eu consegui ver. Então, aqui, ó, nos três slides que eu tenho aqui, eles são todos para baixo. Então, ó, não tem volume nenhum. Então, agora aumenta o volume 1, volume 2, volume 3. Viu? E aqui eu posso escolher, então. Então, como é que eu faço, vocês, para gravar essa configuração? É bem simples, tá? Você vem aqui, aí, clica em Write, pressiona o Write e aí você vai escolher qual que é o banco que você quer gravar. Zero, zero. Eu não vou gravar porque senão vai gravar aqui em cima do meu primeiro banco, tá? Mas se você, se o intuito seu é gravar, é só apertar o Enter, ele vai perguntar se você está seguro. Você pressiona o Yes, pronto, está gravado. Ah, e aí tem uma dúvida, né? De repente, você está se perguntando isso, mas essa configuração vai zoar o meu X-Layer? Não, não zoa nada, não vai mexer no volume do X-Layer, nada. O que que ele vai fazer na configuração dentro desse Stage 7? Não tem nada que vai zoar aí o seu X-Layer, né? Seu X-Layer vai continuar configurado lá exatamente como era, tá? E legal também você entender bem da zona, tá? Ah, e outra coisa aqui também que eu tinha que explicar, ainda bem que eu lembrei aqui. Você tem esse T1 e T2 aqui em cima, tá? Como é que eu mudo aqui esse Yes, é com esse carinha aqui, ó, tá? O que que seria esse T1 e T2? No T1, você configura o Target 1 e no T2 você configura o Target 2, quer dizer, você pode usar dois alvos para o mesmo slide. Por exemplo, aqui na configuração que eu fiz, você tem o ATTACK no slide no 3, tá vendo? Eu estou no Slider 3 e eu tenho um ATTACK. Então, o ATTACK seria o quê? Seria a entrada da nota. Tá vendo? Não vai se ouvir nada. Por quê? Porque o ATTACK, em quanto mais você aumenta o valor dele, mais ele demora para aparecer. Tá vendo? Não aparece nada. Então, eu vou deixar aqui no meio, que é a metade do volume e a metade do ATTACK. Dá para ouvir um pouquinho. Você não vai conseguir ouvir porque eu tô na minha caixa amplificada aqui e então você não vai conseguir ouvir. Eu tô ouvindo. Eu vou no segundo aqui, ó. O o segundo é o cut. O cut não, é o ressonance. Tá vendo? Se ouve bem baixinho também. Já o terceiro, já o primeiro slide aqui, ó, ele tá com o cutoff. Que é por quê? Por que que a gente não tava ouvindo? Porque as frequências altas elas estavam todas desligadas. Agora a gente escuta as frequências baixas, ó. Tá vendo? Agora eu vou aumentar o cutoff e o layer 1. Tá vendo? Porque eu coloquei dois target para cada um deles. Agora, por exemplo, se aqui eu quiser desligar o target, ó, eu vou desligar. Eu vou desligar esse, o do slide 3, o slide 2 também eu vou desligar. Opa, ENTER. Vou desligar. E o slide 1, eu também vou desligar. Então eu entro e desligo aqui. Beleza? Então agora, ó, se eu abaixar, não se ouve nada. Continho. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui um like, compartilha com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, cara, taca ali um comentário aqui e com certeza eu mesmo vou responder pra você. Ah, e se você quiser contar um pouco das suas experiências também, o que que tá sendo, o que que você conseguiu fazer com o seu teclado ou não conseguiu, comenta aqui também. Bom, vou aproveitar, vou deixar aqui pra você o meu logo, pra você clicar e se inscrever, aqui o acesso ao meu site e vou deixar pra você esses dois links onde eu tô falando sobre o comando gerais desse teclado e onde eu estou ensinando a você gravar frases nesse teclado. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou, xalão, xalão. Tchau, tchau.